Pessoal, eu fui tomar agora o pré-trailer da Wedge, esse daqui ó, Real Couch de Dinamitiza Aí o que é que acontece? Eu esqueci que eu não tinha experimentado esse ainda, pra mim isso que é novidade Então eu abri, aí eu coloquei, aí quando eu vi a cor, eu, olha essa cor que legal, olha que cheiro e tal Aí eu me lembrei que pra mim era novidade e eu não tinha compartilhado com vocês Então é o seguinte, o sabor dele é de uva, ele vem assim ó, ele... pode não me casguei Ele vem com um sachê bem grande desses, que é pra não... como é que se chama o senhor? Pra não empedrar, que é pra ajudar a se manter sequinho, ele vem com bem grandes em cima O escopo também ele veio bem em cima E o que eu achei mais suplementos dele foi um cheirinho, é bem agradável E a cor, olha a cor, eu achei bonito Então, né gente, aí quando eu vi a corzinha, eu, né, eu me surpreendi com a cor, que eu achei bem legal Um uva lá desse bem, bem bonito E o cheirinho dele, um cheirinho bem agradável também Será que eu vou achar agradável também? Eu tenho receita com suplementação nova Os sabores, já tive mais experiências Apesar que da Wedge, graças a Deus, até hoje eu nunca tive mais experiência não, mas bora ver aqui É um saborzinho tipo de chiclete Mas tem um gostinho bem amargo Um chiclete sem açúcar, zero açúcar, zero açúcar, zero açúcar Já tomei uns mais doces, bem mais doces Mas ele é tipo, você sente aquela coisinha de doce Mas ao mesmo tempo ele vem um amargo na sua língua Gente, então é isso, acrescentei agora uma pedrinha de gelo Ele já tomei uns bem mais doces, ele não é doce no paladar A priori sim, o cheirinho dele é de um chiclete muito forte E o gostinho, a primeira sensação sim, você lembrou logo no chiclete Mas o gosto secundário na língua, ele é bem amargo Bem amargo Agora o resultado pós treino Pós treino não, né gente? Durante o treino Eu vou saber agora, porque isso eu tô experimentando agora Então confira nos próximos vídeos Oi gente, cheguei aí do treino Então, né Fui com o Luciano hoje Luciano, diga oi pra galera Oi Gente, sobre o pré-treino, né O pré-treino bateu E eu quase que eu batia no Luciano Que eu tava estressada hoje Um pouquinho, né? Tava estressada hoje Gente do céu, eu tô aqui, assim Porque já são mais de 10 horas, sabe? Eu tomei o pré-treino 8 e tanto É indicado a gente tomar essas coisas que deixam a gente mais agitada Pré-treino, cafeína Antes das 6 horas da noite Mas no horário de treino é esse, né? Então foi nesse horário que eu tomei Então, pra mim o que diferencia do horário Não só pra mim, né? Pra qualquer pessoa que vai fazer a diferença desse horário É porque o pré-treino O ativo, né? O ativo do pré-treino Poderia ser da cafeína também E vai ficar mais ativo em você Durante um período Que era pra você estar descansando Seu corpo já entrando num estado mais de relaxamento Pra você ir dormir Pra você ir descansar Pra você ter um sono bom Aí pode causar uma insonha Porque você vai estar muito agitado No horário que não era pra estar Né? Mas pra mim, tranquilo de boa Que esse é o meu horário, né gente? Mas não indico, não recomendo Não é um indicado Um indicado é tomar No máximo até uns 18 horas Né, Luciana? Isso, até 18 horas Até uns 18 horas estourando Um indicado pra pré-treino E cafeína Então, seria indicado pra pré-treino Cafeína É... Ou termogênico, né? Também Que... Gente Que são... Tipos de suplementação Que vão deixar você bem ativo Bem agitado Que não é aconselhável Tomar após esse horário Tô bem agitada ainda Tô me sentindo tipo assim Tremendo Eu achei que Dá um resultado sim Bem interessante Bem bom Mas O gosto dele Eu Não achei assim Tipo Aquele gosto assim Tipo de uma coisinha Doce, saborosa Só aquele gostinho de doce Não Ele tem um gosto amargo Amargo Bem diferente Assim Pra mim Mas Meus próprios haters Me dizem, né? Que eu sou muito fresca E tal Então pronto Não levo em consideração Meu sabor De preferência Então Ainda tô muito agitada Eu acho que bateu de com força Esse pré-treino Né? Resumindo Eu achei o pré-treino Bem bom mesmo Assim Bem bom Então você faz o seguinte Se você for tomar Você for querer um pré-treino Bom Que dê resultado Você vive Pouco não importa Se o gosto é muito saboroso Ou intermediário Então pronto Indico O gosto dele Não é dos mais saborosos Ele é intermediário Tá? Por quê? Porque Porque As coisas da Lege É muito gostoso Muito gostoso Muito gostoso Aí O pré-treino Por ele ser Esse gosto amargo Eu achei Diferente Eu achei diferente Mas O resultado dele É top demais É top demais Gente Eu ainda tô muito agitada Aqui Muito agitada Mesmo Assim Tô assim Gente Eu queria dar um feedback Assim Completo pra vocês Mas eu não sei mais Nem o que que eu falo Tô tão agitada Assim Que Não sei O sabor dele é de uva Ele é do Bedinamite Né Realmente O Ele entrega Um resultado Bem interessante Bem interessante mesmo Assim Você sente O Aquele pique Mesmo Você vai treinar Realmente com a sensação Bem diferente Como eu sempre digo Pra todo mundo que Tem contato próximo comigo Não tome todo dia Porque Sua própria mente Vicia E acha que no dia Que não tomar Você não vai conseguir treinar Você se vicia Tomando pré-treino Todo dia Ou até mesmo No cafeína Todo dia Não tome todo dia Deixe pra tomar Naquele dia que você estiver Mais acabadinho E Tenho outros Pré-treinos aqui também Pra tomar E dizer pra vocês O que é que eu achei Tá? Da UED Gente Vamos fazer o seguinte Como eu ainda Tô muito ajeitada O bicho bateu com força Qualquer dúvidas Que vocês tiverem Sobre Esse vídeo Sobre esse pré-treino Vocês deixem aqui Abaixo Nos comentários Que eu vou Ficar observando Esse vídeo Com Mais atenção De que os outros Tá? E eu respondo Eu prometo que eu respondo Tudo, tudo, tudo Aqui embaixo Viu? Porque pra mim Na minha cabeça Eu acho que Eu respondi tudo E lembrando que Lá na fábrica Suplementos Você pode adquirir Tudo que você quiser Da UED Tudo que vocês quiserem Gente Lá na fábrica Suplementos Você tem desconto Usando o meu cupom Que é VIV10 Você garante Seus descontos Gente Tô muito agitada Meu Deus do céu Eu acho que Eu não vou nem Dormir hoje Vai dar 11 horas 11 horas Ô putare Mas é isso Gostei Tchau